A expectativa nossa, claro, ainda não foi atingida, não terminou a feira ainda, temos um trabalho pós-feira importante. O que eu fiquei satisfeito é de ter encontrado vários clientes de estados que a gente estava bastante distante, como o Rio Grande do Norte, como o Sergipe, como tivemos alguns do Norte também aqui que passaram pelo estande, então é importante esse contato para se retomar, porque os clientes não vão a São Paulo, não vão a outras feiras. O posicionamento da Toniderm é muito bom aqui no Ceará, eu acho que ele vem se fortificando. E para a gente perceber também a carência e a necessidade de informação e instrução que esse mercado tem, que é um pouco diferente dos mercados do centro do país, que eles demandam um tipo de atendimento um pouco diferenciado. Então essa regionalização, ela traz para que a empresa tenha uma maior adaptação no atendimento e que a gente crie uma estratégia mais focada para os clientes aqui do Nordeste.